Eu sempre pensei que casamento fosse uma coisa simples. O rapaz conhece a moça, se apaixonam, ele compra uma aliança, ela um vestido e dizem aceito. Estava enganado. Isso é um casamento, uma união, é uma proposta inteiramente diferente. Eu sei. Acabo de sair de uma. Não a minha, da minha filha, Annie Banks Mackenzie. É um nome de casada. Mackenzie. Mas vou ser honesto com vocês. Quando eu comprei essa casa há 17 anos, ela custou menos que esse abençoado evento no qual Annie Banks se tornou Annie Banks Mackenzie. Me disseram que um dia eu ainda vou olhar todo esse passado com grande amor e saudade. Espero que sim. Vocês pais vão entender. Vocês têm uma filha, uma adorável menininha que se espelha em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com um rapaz errado. O tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado. E passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos. Porque aí você a perde. E num instante você se vê sentado sozinho numa casa grande e vazia, com arroz no seu smoking, imaginando o que aconteceu à sua vida. Foi há seis meses que isso aconteceu aqui. Foi apenas seis meses que a tempestade caiu.